Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um capítulo dessa série de estudos que estamos fazendo, baseado no livro Milagres de Jesus. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante e relevante para os nossos dias, que é sobre a cura para o cego. Nós iremos falar do que Jesus fez por aquele homem e o que nós podemos trazer para a nossa vida. Nós falamos nos primeiros episódios qual foi o motivo, né? Por qual motivo está escrito ali todos esses milagres que Jesus fez? E não é diferente com relação a essa situação do cego que nós vamos ver aqui. Nós vamos entender o porquê que Jesus Cristo fez dessa forma com ele. Nós vamos entender o que Jesus quer dizer para mim e para você individualmente a partir dessa história e que verdadeiramente o Senhor Jesus possa nos abrir os olhos realmente para as escrituras para que a gente possa enxergar todas as possibilidades que ele tem para cada um de nós. Antes, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para poder compreender, ó Pai, ainda mais a Tua Palavra e a verdade do Senhor para os últimos dias, Senhor. Sabemos que o Senhor deseja preparar um povo urgentemente para que o Senhor Jesus Cristo tenha na terra uma igreja pronta para que Ele possa retornar nas nuvens do céu. Tudo isso nós lhe pedimos e que o Espírito Santo abra nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Vamos ler a Bíblia aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 35 ao 42. Diz assim as escrituras. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, tua fé te salvou. Essa mesma história que nós estamos lendo aqui no livro de Lucas, você vai encontrar também o relato dela no livro de Marcos, no capítulo 10. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim também. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha à vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Repare que tanto Lucas quanto Marcos aqui, eles tratam dessa história. Marcos traz também mais alguns detalhes acerca dessa história. E nós vemos aqui a história de Bartimeu. E o que é a história de Bartimeu? Por que Deus deixou registrado na Bíblia essa história? Mais uma vez lembrando que em João, como nós lemos lá, disse que todos esses milagres que Jesus fez, ele chega a dizer que se fosse relatado tudo, não haveria nem espaço no mundo para tantos livros que se escreveriam. Mas esses relatos estão escritos para que nós tenhamos vida. E o que eu posso trazer para a minha vida aqui? Como eu posso receber vida ao ler esse relato aqui desse cego, que era também um mendigo, ou seja, era cego e pobre. O que isso tem a ver comigo? Olha só que coisa interessante. Vamos ler aqui na página 32 desse livro, Os Milagres de Jesus, que diz assim, Veja que simplicidade, né? Bom, ele tinha um problema. Qual era o problema? A cegueira. Ele ouviu falar de Jesus. Então ele soube que Jesus poderia curá-lo. Ele simplesmente foi até Jesus. E nós vimos no episódio passado que mesmo com as dificuldades, mesmo com situações contrárias ali, ele continuou indo e foi até Jesus e recebeu a cura. Simples a história. Mas veja quanta coisa o Senhor tem para nos ensinar com isso. Ainda aqui, na página 32, diz assim, Percebam também que o cego não demorou quando o avisaram que Jesus o havia chamado. Marcos diz, E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao invés de procurar por uma muda melhor de roupa, com a qual poderia aparecer diante do Salvador, ele ainda deixou a única vestimenta que tinha. De qualquer maneira, era rasgada e sem valor. Jesus iria dar-lhe a visão. E isso significava tudo. Veja só que coisa maravilhosa que a gente pode aprender com o cego Bartimeu. Quando ele ficou sabendo que Jesus o chamou, ele não se preocupou em melhorar a roupa, em pegar uma roupa melhor, em tirar aquelas roupas ali e fazer alguma coisa para poder depois ir a Jesus. Não, simplesmente ele ouviu o chamado e foi. Ele ouviu o chamado, soube que Jesus estava ali chamando ele e foi. Ele falou, não, ele vai trazer a restauração que eu preciso. Ele vai trazer a cura que eu preciso. Então isso é importante. Então quando Jesus nos chama, ele pede que nós venhamos a ele do jeito que nós estamos, para que ele possa trazer restauração e cura para nós. Mas veja só, não poderia haver maior garantia do que esse milagre, da boa vontade e poder de Jesus para fazer o que ele prometeu no terceiro capítulo de Apocalipse. Olha só que coisa interessante. Aqui quando nós olhamos para essa história do cego Bartimeu, nós vemos dois detalhes aqui. Ele era cego e ele também estava mendigando, como a Bíblia diz. Ou seja, ele tinha a pobreza, que era um fator limitante, e ele tinha também a sua cegueira. Então muito provavelmente, essa pobreza na vida dele veio em decorrência da cegueira. Então se Jesus curasse ali a cegueira daquele homem, certamente Jesus estaria trazendo restauração para a vida dele inteira, se ele restaurasse a vista para aquele homem. Então, quando nós olhamos para esse homem e a situação que ele estava, se você olhar para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós iremos ver que Jesus novamente, ele vai trazer uma situação para falar com pessoas, que nós vamos ver que ele está falando conosco, que estão com a mesma situação de Bartimeu. Só que ainda tem um detalhe mais estarrecedor. Para a igreja de Laodicea, no capítulo 3, ele diz as mesmas coisas, ele dá a mesma característica de Bartimeu, só que com algumas coisas acrescentando ainda mais. E é exatamente por isso que nós iremos ver como que essa história do cego Bartimeu se encaixa na minha vida hoje. Veja só, veja como Jesus descreve o povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse, capítulo 3, verso 17, diz que eles dizem assim, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabendo que eles são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então veja só, a situação verdadeira que Jesus olha para os últimos dias e ele diz, olha, eu vejo que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, uma condição lastimável. Porém, isso não é o fim, né? Jesus Cristo, ele olha para essa característica, mas ele também traz a solução para isso. Assim como houve solução para Bartimeu, existe solução também para a igreja de Laodicea, existe solução para mim e para você também. Veja só, na página 33, diz assim, Cristo veio ao mundo para dar vida ao cego. Em seu primeiro discurso registrado, ele diz, veja o que está escrito em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, por em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja só, Jesus Cristo, ele diz que a obra dele é para pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Será que ele está falando aqui somente uma restauração física da visão? Não. Nós iremos ver isso. Jesus Cristo, quando ele vem para libertar os cativos, quem são esses cativos? São aqueles que estão no cativeiro do pecado. Se você for ver também a Bíblia aqui em Provérbios capítulo 5, veja o que diz as escrituras aqui. Provérbios capítulo 5, verso 22, diz as escrituras assim, Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Então veja que a Bíblia diz que o que prende o ímpio são suas iniquidades. Ele está preso pelo pecado. O pecado ele prende. Então Jesus Cristo disse, olha, eu vim para dar liberdade aos cativos, aqueles que estão presos pelo pecado. Jesus também diz em João 8, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, está detido pelo pecado. Mas a obra de Jesus Cristo é exatamente para livrar as pessoas dessa condição. e restauração da vista aos cegos. Agora, a pergunta, será que eu sou cego? Em que sentido eu sou cego? Como que eu posso olhar para essa história e me enxergar aqui? Vamos ver isso. Olha só que coisa tremenda. Quando Jesus olha para mim e diz assim, olha, você é cego, eu poderia dizer, mas Jesus, eu consigo enxergar as coisas. Mas veja, queridos, olha o que a Bíblia fala quando uma pessoa anda pela fé. A Bíblia diz, nós andamos pela fé e não pela vista. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Vamos ver isso. Segundo a Pedro, capítulo 1, veja o que o apóstolo nos diz. Diz assim, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude a ciência e a ciência a temperança e a temperança a paciência e a paciência a piedade e a piedade ao amor fraternal e ao amor fraternal a caridade. Então, preste bastante atenção nisso. Aqui, a Bíblia diz que nós devemos pôr toda a nossa diligência em acrescentar a nossa fé à virtude. Depois da virtude ciência Depois da ciência temperança Temperança depois paciência depois piedade amor fraternal e no final de tudo a caridade, né? O amor mesmo de Deus. Agora veja só essas são coisas que a Bíblia diz que nós devemos ter em nós mesmos. Ou seja, eu devo ser uma pessoa cheia de fé cheia de temperança cheia de paciência cheia de piedade Mas e se eu não tiver essas coisas? Veja que coisa forte o que ele vai continuar dizendo no verso 9 Segundo a Pedro capítulo 1 verso 9 Olha o que ele diz Pois aquele em quem não há estas coisas é cego nada vendo ao longe havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados Então veja só A Bíblia diz que aquele em quem não há essas coisas ou seja, aquela pessoa que não tem virtude ciência temperança paciência piedade amor fraternal e caridade se não há em uma pessoa essas coisas o que essa pessoa é segundo a Bíblia? Cega Por isso que ele diz no verso 9 Pois aquele em quem não há estas coisas é cego nada vendo ao longe havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados Então veja só que coisa interessante O que seria essa cegueira? Veja que a Bíblia fala o apóstolo é bem claro Aquelas pessoas que não tem essas virtudes cristãs as virtudes do caráter de Deus são cegas E olha que no final ele fala assim Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados O que isso tem a ver com o que ele estava falando antes? Veja Uma pessoa que não tem essas ativas virtudes cristãs Veja que ele diz que é uma pessoa que se esqueceu da purificação dos seus pecados passados Mas o que tem a ver uma pessoa esquecer dos seus pecados passados do perdão que Deus deu com essas graças cristãs? Sabe por quê? Porque o perdão de Deus Inclusive se você tiver um livro chamado Vivendo pela Fé Se você não tem esse livro adquira esse livro chamado Vivendo pela Fé também Quando nós vemos isso uma pessoa que não tem essas coisas a Bíblia diz que ela esqueceu da purificação dos seus pecados passados Olha a relação que existe entre você ter o caráter de Deus e receber o perdão dos seus pecados Aquela pessoa que verdadeiramente aceita o perdão de Deus que entende que Deus perdoa aquela pessoa e perdoa completamente essa mesma pessoa põe isso na mente que ele perdão de Deus vai levá-la ao arrependimento A Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento Também outro propósito do perdão de Deus como está no Salmo 130 Veja só o que a Bíblia diz Salmo 130 verso 4 vai dizer pra nós qual é o propósito do perdão de Deus Diz assim Mas contigo está o perdão para que sejas temido Então a Bíblia diz que o perdão de Deus é para que ele seja também temido Ou seja, quando eu sou perdoado por Deus eu não fico simplesmente naquele pensamento assim Ah, agora eu estou perdoado agora eu estou mais tranquilo Pronto Não Quando eu sou perdoado por Deus verdadeiramente naquele momento aquele amor enche tanto meu coração que aquilo vai me levar a ficar constrangido Aquele amor vai me constranger de forma que quando eu sou realmente perdoado e eu me lembro dessa situação esse amor e esse próprio perdão de Deus é que vai me dar força para eu não pecar novamente Então veja que por isso que o apóstolo Pedro ele fala assim Essas pessoas que não tem essas virtudes cristãs ou seja, que não se parecem com Cristo elas se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados ou seja, elas não entenderam o perdão de Deus não compreenderam verdadeiramente o amor divino em suas vidas Logo, elas não manifestam essas virtudes cristãs Então, essas pessoas são chamadas de pessoas cegas Agora veja só também Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4 que nós iremos ver como Deus verdadeiramente quer nos livrar da nossa cegueira 2 Coríntios capítulo 4 Aqui no verso 3 e verso 4 diz assim A Bíblia nos apresenta que existem principados e potestades existe o Deus deste século existe o inimigo das almas que ele tenta cegar o entendimento dos incrédulos Quando uma pessoa não crê na palavra Satanás cega o entendimento daquela pessoa para que não resplandeça sobre ela a luz do evangelho Mas veja que promessa maravilhosa aqui no verso 6 diz assim Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Então veja que quando uma pessoa é cega ela não vê nada absolutamente a não ser trevas e quando a vista é restaurada ela passa a enxergar a luz Então aqui mais uma vez 2 Coríntios 4 diz que o próprio Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz ele próprio resplandeceu em nosso coração para nos tirar das trevas Consícius 1 fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor Então Jesus Cristo ele se propõe trazer a vista aos cegos para tirar a gente dessa condição de não ter essas virtudes cristãs para trazer verdadeiramente todas essas graças cristãs para a nossa vida Então Jesus Cristo quer me tornar uma pessoa mansa uma pessoa temperante ou seja uma pessoa que tudo usa temperança uma pessoa que vive bem os remédios naturais de Deus uma pessoa que se alimenta corretamente que não dá não se entrega a glotonaria não se entrega a gula então uma pessoa também que é paciente com o próximo tudo isso Jesus Cristo quer trazer para mim é isso? é isso? essa é a obra que ele se propõe a fazer em mim Então ao ele restaurar a vista aqui ao cego ele está querendo mostrar para mim dizendo filho posso também tirar a sua cegueira eu posso transformar o seu caráter posso verdadeiramente fazer com que você se pareça comigo então olha só que coisa maravilhosa e aqui mais a frente vamos ver também em Atos capítulo 26 que essa é a obra do evangelho vamos ver aqui o que Paulo diz ali diante de Agripa quando ele vai reconhecer qual é a obra que Deus chamou ele vamos ver aqui Atos capítulo 26 verso 18 que diz assim verso 15 vamos ver do verso 15 ele diz assim aqui Paulo está falando da experiência dele com Cristo e ele respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te põe-te sobre os teus pés porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim então olha só quando Jesus se apresenta para Paulo ele fala assim olha você agora vai você vai pregar o evangelho e você vai abrir os olhos dos gentios então é para abrir os olhos para trazer entendimento a essas pessoas para mudar o caráter dessas pessoas esse é o poder do evangelho e ainda em Efésios capítulo 1 você vê que o apóstolo ele também vai fazer essa oração pela igreja de Éfeso e ele vai dizer assim em Efésios capítulo 1 verso 16 ao 18 diz assim não cesso de dar graças a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação quais as riquezas da glória da sua herança nos santos então olha a oração do apóstolo ele diz eu oro nós oramos para que vocês tenham os olhos do entendimento de vocês iluminados para que vocês possam discernir ou seja saber qual é a esperança da sua vocação e ainda mais a frente no verso 19 também ainda diz assim e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a operação da força do seu poder então ele pede para que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre aquele que crê como que a gente pode começar a enxergar realmente isso quando nós olhamos para essas histórias dos evangelhos também porque ao ler os evangelhos você está vendo ali claramente o poder de Deus sendo manifestado quando você olha a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos aquele poder que foi manifestado ali a bíblia diz que é o mesmo poder que opera em nós então o que ele está falando é Senhor abre os olhos deles para que eles possam enxergar lembra também daquela situação de Eliseu com o seu servo ali quando rodearam ali para poder pegá-los ali e aquele servo fica ali atônito ele não sabia o que fazer o que Eliseu diz Senhor abre os olhos dele que ele possa enxergar e o Senhor então abre os olhos daquele rapaz para que ele pudesse enxergar o poder de Deus ali ao redor deles então verdadeiramente essa é a oração do Senhor o evangelho o poder de Deus para a salvação é exatamente isso para nos resgatar completamente do pecado perdoando nossos pecados passados e nos dando poder para vencer os nossos pecados que poderíamos cometer no futuro então o evangelho é isso o poder de Deus a graça soberana para poder livrar-nos dos pecados que nós já cometemos e nos livrar também cometermos novamente o pecado essa é a promessa de Deus e é isso que Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente possa compreender que existe muito poder muito poder mesmo para que os servos de Deus possam vencer todos os seus pecados vencer todas as suas tendências sejam hereditárias ou tendências cultivadas para o mal Deus é capaz de fazer-nos vencer a palavra de Deus continua sendo poderosa e aqui mais a frente nesse finalzinho na página 36 do livro Milagres de Jesus ele diz assim Jesus deu a Bartimeu a visão dos seus olhos físicos para que saibamos como podemos obter a visão espiritual ou seja virtude paciência temperança piedade caridade e etc veja só é exatamente isso como Jesus finaliza a mensagem para a igreja de Laodicea veja só o que ele diz para a igreja de Laodicea ele diz assim Apocalipse capítulo 3 verso 18 aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas então veja que Jesus Cristo uma das coisas que ele fala para Laodicea que ela precisa comprar é colírio Laodicea não consegue enxergar mas Jesus diz olha eu tenho um colírio para você eu vou lhe dar discernimento espiritual então nós precisamos comprar de Jesus esse colírio mas vem a pergunta como eu posso comprar será que Jesus cobra alguma coisa de mim eu preciso dar alguma coisa para poder receber esse colírio a resposta está em Isaías capítulo 55 quando Deus nos chama para comprar algo veja só com o que nós devemos comprar quanto que custa isso para a gente poder receber verso 1 diz assim ó vós todos que tendes sede vinde as águas e os que não tendes dinheiro vinde comprai e comei sim vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer ouvi-me atentamente comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura e por fim o verso 3 diz inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua dando-vos as firmes beneficências de Davi então veja só Deus então chama a mim e você para irmos até ele para comprarmos o colírio para os nossos olhos para podermos ter discernimento espiritual e enxergar essas coisas mas esse colírio ele diz compre mas venha sem preço então para nós ele dá isso de graça mas nós sabemos que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo comprou para nós e ele diz venha venha comprar e ao irmos a ele ele vai dar o discernimento espiritual por isso que em provérbios capítulo 2 diz da boca do Senhor vem a sabedoria também em Colossenses capítulo 2 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência nós precisamos ir a Cristo e nele está lá escondido tudo isso e ao termos ele nós recebemos também todas essas bênçãos então eu quero ler só mais um verso aqui com vocês eu vou ler uma passagem do livro Fé e Obras na página 72 e vou ler mais um verso da Bíblia que diz assim Fé e Obras página 72 agradecemos ao Senhor de todo o coração termos preciosa luz para apresentar ao povo e regozijamos-nos por ter para este tempo uma mensagem que é verdade presente as novas de que Cristo é nossa justiça tem trazido alívio para muitas muitas pessoas e Deus diz ao seu povo avante a mensagem a igreja de Laodiceia é aplicável a nossa condição quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida falta em seu coração o fervor do amor de Deus mas é este mesmo fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo é assim que nós seremos chamados de verdadeiramente luz do mundo quando o fervor do amor a Deus estiver em nosso coração mas não tem como eu ter esse fervor esse amor por Deus enquanto eu não reconhecer verdadeiramente que eu sou cego ou seja que falta em mim paciência falta em minha temperança que falta em mim a caridade o amor fraternal eu preciso observar e dizer Senhor realmente Senhor eu sou cego preciso de cura e preciso de cura hoje e é exatamente hoje que Jesus está disposto a entregar para mim e para você o colírio espiritual para que nós possamos verdadeiramente passar a enxergar e ter todas essas virtudes cristãs as graças do caráter de Deus em nós e que se cumpra em nós verdadeiramente isso e que Jesus restaure a minha vista e restaure a sua vista para que possamos enxergar verdadeiramente Cristo e que sejamos transformados que possamos ver isso aqui em 2 Coríntios capítulo 3 para a gente fechar então esse entendimento e que isso possa ser uma verdade em nossa vida 2 Coríntios capítulo 3 veja só no verso 18 veja só nesse capítulo aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios o apóstolo Paulo estava dizendo fazendo uma uma comparação mostrando que aqueles homens no passado eles não tinham entendido Cristo ali na dispensação judaica então para eles eles não conseguiam enxergar eles estavam cegos é como se um véu estivesse na frente deles mas ele diz mas nós os que cremos estamos com o rosto descoberto ou seja nós não estamos agora mais cegos quando Jesus Cristo ele traz o colírio para nós quando nós estamos ali perante o Senhor em comunhão com ele esse véu é retirado ou seja é tirado essa cegueira e então verdadeiramente nós olhamos para Jesus então quando Jesus remove a nossa cegueira nós olhamos para ele e a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória então uma pessoa que enxerga verdadeiramente segundo a Bíblia é uma pessoa que se parece com Jesus então que verdadeiramente eu e você possamos enxergar a Jesus ver a Jesus e que sejamos transformados por isso possamos ter as mesmas graças de caráter que Jesus tinha tem até hoje porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre e que verdadeiramente eu e você possamos receber esse colírio espiritual hoje sermos transformados verdadeiramente de toda de todo o nosso coração que possamos receber o coração de Cristo cuja lei está ali no coração dele e que verdadeiramente essa seja uma verdade em minha vida hoje e na sua vida também e que Jesus remova a nossa cegueira espiritual para que possamos verdadeiramente estar aqui nesse mundo representando o caráter de Deus perante todo o universo celestial que isso aconteça com você também na sua vida é meu desejo também em nome de Jesus IAG Juntos avançaremos